Marrabá, Lupe, Yala, Líbano, Yala, Líbano, é o tigre guerreiro do Brasil, rapaz! Alô, Líbano! Alô, nação imperiana! Alô, no tigre! O mundo te exterra! Yala, 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 a força de um lar nação, tá escrito nas estrelas, que Deus é por nós! A casa verde é a nossa voz, eu sou o império, mas um filho desse chão, são duas bandeiras, um só coração, tá escrito nas estrelas, que Deus é por nós! A casa verde é a nossa voz, eu sou o império, mas um filho desse chão, são duas bandeiras, um só coração, e vem, vem! Nas mãos do Criador, o século que a história preservou, guardiões da terra prometida, revelam magia, o sopro da vida, nação milenar, o sol não se esconde, guerreiros ao mar, além do horizonte! Seguem! 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 Seguem ao top do vento, a volta do tempo, na inensidão de vida, a atividade, a fé e a proteção! Santa França! Tantas emoções ao lutar pra te defender, por te amar! Se a lágrima rolar, vai pra te dar missão, a força de um lar nação! Tantas emoções ao lutar pra te defender, por te amar! Se a lágrima rolar, vai pra te dar missão, a força de um lar nação! Herança! Herança que o mundo seduzia, a misa se espalhava pelo ar! Nas cinzas! Nas cinzas uma lenda renascia, o sonho para imortalizar! Ó meu Brasil! Ó meu Brasil! Hoje sua alma é de Vanessa! Um elo de amor que não desfaz! Meu cheiro e guerreiro, como um canto de paz! Tá escrito nas estrelas, que Deus é por nós! A casa verde é a nossa voz! Eu sou o império, mas o filho desse chão! São duas bandeiras, um só coração! Tá escrito nas estrelas, que Deus é por nós! A casa verde é a nossa voz! Eu sou o império, mas o filho desse chão! São duas bandeiras, um só coração! E vem! 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 São duas bandeiras, um só coração Amor, comunidade imperial Oh, meu Brasil Hoje sua alma imaneza O Brasil é o que não te faz Meu tigre guerreiro no canto de paz Meu tigre guerreiro no canto de paz Meu tigre guerreiro no canto de paz Lindo demais Um beijo no coração Nação imperiana Logo neles